Tudo acontece conforme a natureza. Que seu remédio seja seu alimento. E que seu alimento seja seu remédio. Hipócrates, o precursor da medicina. A Terra é um grande imã, com movimento magnético constante provocado pelos polos. Este é o princípio pelo qual a bússola funciona. Além disso, esse campo magnético tem implicações também em fenômenos naturais e na vida das pessoas. Mas, com o crescimento desordenado do planeta, o superaquecimento, a grande carga de elementos químicos liberada na atmosfera, a ação desse campo magnético vem se modificando, trazendo prejuízos à saúde e à vida das pessoas. Somado a isso, os hábitos modernos de comportamento e alimentação também provocam alterações no organismo por conta da interferência no magnetismo natural do corpo humano. Isso promove o aparecimento de radicais livres em excesso, que é o isolamento de um átomo das moléculas de oxigênio espalhadas pelo organismo. Dessa forma, esses átomos soltos buscam a estabilidade por meio da reação com outros elementos das células, causando a oxidação celular. Esse processo influencia no aparecimento de várias doenças, dependendo do tecido que for mais atingido por essa reação. É assim que acontece o envelhecimento precoce, a artrite, a arteriosclerose, o diabetes e tantas outras patologias que podem levar à morte. Para auxiliar no tratamento das enfermidades provocadas por essa degeneração celular que tem origem no radical livre, surgiu o silocimol. O silocimol é um produto fabricado a partir de imãs orientados, que promove a reorganização eletromagnética da água. Assim, ela age como um antídoto, neutralizando o excesso de radicais livres que trafegam pelo nosso corpo. Com a reação que acontece no organismo por conta da água supermagnetizada pelo silocimol, os átomos isolados de oxigênio se juntam muito mais facilmente aos elementos químicos provenientes da água, provocando a chamada hidrólise, anulando o radical livre para que ele não reaja nas células, degenerando-a num processo de corrosão, com implicações graves à saúde. Por isso, o silocimol é um coadjuvante importante no tratamento de várias doenças, agindo de maneira natural e sem contraindicações. É necessário apenas se ingerir água, uma substância que brota do seio da terra, mata a sede e faz muito bem à saúde, principalmente se estiver com sua estrutura química reorganizada por meio da supermagnetização. É o silocimol fazendo como tem que ser, da natureza para você, para sua saúde e de toda a sua família.